A primeira vez, apareceu-me um freguês. Juntamente com os barris que eu comprei, com os novos barris, estava lá um livro. Lá no livro, rezava que era necessário ter muito cuidado com o transporte dos barris e que depois se devia deixá-los a repousar. Imaginem! Então percebi que não se pode chocalhar a cerveja. O barril tem de repousar. Como o repousar era a coisa que a gente mais respeitava, fui pô-la a fazer uma cesta. Bem abanadinho ou fresco, a cerveja tem de repousar dentro do barril, que rica cesta e a cerveja já deve estar bem, bem sossegadinha. Agora só me faltava saber do resultado e então resolvi oferecer uns copos a uns patrícios que estavam sempre a dormir. Despegresar assim uma cervejinha tão repousadinha da cesta. Conforme a cerveja vai sendo tirada do barril, vai deixando um vazio. O gás da cerveja que fica tem então para onde se libertar e liberta-se. O gás... Falta de gás! Então lembrei-me de formar para a fábrica de material do gás. Bem, então olhe, mande-me meia garrafinha, depois das pequeninas. Além da garrafa que eu tinha encomendado ainda me trouxeram uma data de coisas Na garrafa o gás está a uma pressão muito grande e portanto aplica-se um redutor de pressão para o gás ir saindo devagarinho e uma válvula de segurança não vai a gente ir à arrepanha com aquele despertador e recebendo a pressão a que o gás estava no berril Boa tarde Olha, olha, temos patrão novo, hein? Temos, temos É uma sobrinha Vai, pois, para não ouvir a ver Se o barril estiver quente o gás natural da cerveja liberta-se com muita força e o gás que entra também tem de fazer muita força para não deixar libertar o outro O que havia a fazer era arrefecer o barril Mas como? Na cidade as cervejarias muito grandes têm caves frigoríficas muito frias As cervejarias de consumo médio têm um balcão frigorífico Tinha um barril muito bonito que até era mal empregado não levar cerveja chamavam-lhe eles barril de fantasia Tinha uma vara comprida com uma torneira e outra torneira sem vara Era a vareta e a cruzeta E o despertador era o manómetro E tinha uma coisa encaracolada que parecia um harmónio que chamavam-lhe serpintinho Só havia uma coisa a fazer Era manter a temperatura baixa No dia seguinte resolve cumprir à risca as instruções do Manuel Desculpem, do Manuel Além das tubagens, os copos também têm que ser cuidadosamente lavados Agora está tudo pronto Mete-se a cruzeta Depois da vareta Liga-se o tubo ao barril de fantasia E finalmente abre-se o gás Pronto, agora era só esperar um cliente Ora então, boa tarde ao mestre Sai uma cervejinha? Uma cervejinha? E foi assim que se acabaram as cestas na minha aldeia Eu tinha uma cerveja muito bem tirada Muito chocinha Caldeada Eu, quando posso, também o vivo. Está claro? Eu, quando posso, também o vivo. Eu, quando posso, também o vivo.